Fala gente, chegando aqui mais um comentário, esse comentário é o comentário do nosso Kiss que eu trouxe lá na extensão do canal Historiografando do YouTube, o nosso Instagram. Então o tratado do Itaborda é o assunto que vai dar base para resolver as próximas questões. Se você ainda não está lá no Historiografando do YouTube no Instagram, vá, siga-nos agora, não perca. Eu estou colocando o Kiss imbatíveis lá, para você estar associando seu conhecimento com o que há de mais aprofundado, tanto para a história de Pernambuco, quanto para a história da Paraíba. Então corre lá agora, viu? Historiografando do YouTube. Eu trouxe lá algumas questões, que a primeira questão foi essa aqui. Foi a capitulação portuguesa aos neerlandeses, assinada no campo do Itaborda, no Recife, às 23 horas da segunda-feira, 26 de janeiro de 1654. O tratado chamou-se Itaborda, pois este foi feito nas terras da casa do pescador, o senhor Manuel Itaborda. A galera ficou em dúvida nessa questão. Por quê? Porque, ah, será que está errado é a horas, 23 horas? Ó, a galera está preocupada com isso. Será que está errado é a data aqui, segunda-feira, 26 de janeiro de 1654? Bom, a galera foi olhar logo para isso. Porque a galera estava ciente que o tratado chamou-se Itaborda por conta do cara lá, o Manuel. Verdade. Mas a galera não se atentou à ordem aqui, ó. Professor, que ordem? Capitulação. Está vendo a capitulação? Foi a capitulação portuguesa, gente? De jeito nenhum. Foi a capitulação neerlandesa. Então a capitulação foi neerlandesa aos portugueses. Então estaria correta a questão assim. Está vendo só como estaria correta aqui a questão? Se fosse desse jeitinho aqui. A capitulação neerlandesa aos portugueses. Então quem foi capitulado? Quem foi capitulado aí? Foi os neerlandeses. Então os neerlandeses se renderam. Então não o contrário. Não há rendição portuguesa aos neerlandeses. Show. Questão errada. A primeira. Trouxe aqui o comentário dela colocando ela certinha. Próxima. A expulsão definitiva dos holandeses teve início em junho de 1645 em Pernambuco, através da eclosão de uma insurreição popular liderada pelo pernambucano André Vidal de Negreiros. O erro dessa questão, professor, aqui, ó. Pernambucano. Você que estudou comigo já para a Polícia Militar do Estado da Paraíba sabe que André Vidal de Negreiros era o quê? Era paraibano. Pronto. Somente isso. Paraibano. Professor, somente? Somente. Cuidado, viu? André Vidal vai aparecer muito aqui nesse assunto. Mas ele é paraibano. Então, questão errada. Transformei ela certinha aqui pra você, ó. Mais um, ó. A chamada insurreição pernambucana chegou ao fim em 1654. Ó, preste atenção. Lá em cima. A exclusão definitiva dos holandeses teve início em 1645. Cuidado pra não confundir essa data com essa aqui em cima, ó. A chamada insurreição pernambucana chegou ao fim em 1654. Beleza. Continuando. Tendo libertado o Nordeste Brasileiro do domínio holandês. Essa questão, ela não tem nenhum erro. Ela está certíssima. Do jeito que está aí. Por incrível, foi a única que o gabarito deu correto. Temos mais uma. A expulsão dos holandeses do território brasileiro teve impacto positivo. Bem aqui, ó. Sobre a economia colonial. Errado. A gente já bateu isso aqui muito. Impacto positivo, não. Certo? A expulsão holandesa teve impacto negativo. Teve impacto negativo. Professor, por que teve impacto negativo? Porque com a saída dos holandeses daqui de Pernambuco, o nosso açúcar nunca mais foi o mesmo na Europa. Ou seja, a concorrência criada com a saída deles lá nas Antilhas, dos holandeses, a nossa caiu. A nossa produção de açúcar caiu. Nós não tivemos o mesmo patamar porque, haja vista, os holandeses, eles tinham um açúcar melhor nas Antilhas do que o nosso aqui de Pernambuco. Então, por isso que o impacto aqui é entendido como impacto negativo. Se eles tivessem ficado, estaríamos, naquela época, ainda no nascer da economia. Estaríamos aflorando ainda a economia. Mas como eles saíram, a nossa economia ficou o quê? Ficou com impacto negativo. Não confunda, tá certo? É isso, galera. Valeu. Se inscreve no canal Historiografando. Deixa o teu joinha. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto